A delegação alemã foi recebida pelo presidente do TST, ministro Carlos Alberto. Entre os convidados, além de juízes de direito, desembargadores, representantes do Ministério Público Alemão e um deputado do Partido Verde. O presidente Carlos Alberto falou sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil e explicou como é o funcionamento do TST. A Justiça do Trabalho é uma justiça especial. Ela cuida de um único tema, relação de trabalho. Como toda justiça, nós atuamos provocados desde que haja um conflito. O ministro do Tribunal Federal do Trabalho Alemão, Bertrand Zwanzweiger, revelou que ficou surpreso com o número de processos que chegam para análise e julgamento dos ministros do TST, entre 900 a 1.000 por mês. Afirmou que na Alemanha, 90% das demandas judiciais na esfera do trabalho são resolvidas com a conciliação. Ele recebeu das mãos do presidente do TST uma edição dos 70 anos da CLT, além da medalha e do selo comemorativos. A delegação alemã visita o país em ocasião do Ano da Alemanha no Brasil. Um dos nossos mais importantes interesses foi o de vir ao Brasil para discutirmos as questões de direitos humanos. Obrigado. 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 Obrigado.